Olha, a primeira festa da Célula Gênesis. Olha que coisa mais linda, olha a criatividade da minha pele. Linda, né? Aí você entra, entra aqui pelo escorredor. Olha só. Tá lindo. O que, amor? Tu tá filmando? Olha só que delícia. Meu Deus do céu. Vai lá filmar a fogueira então agora. Como que Michelle é criativa? Aqui a mesa tá começando a ser montada, ó. Olha. A Luana tá ali desenformando o bolo. Mais bolo? Todo mundo vestido a caráter. Misericórdia, olha os dois bolo. Vai, Nilza, com a mão, né? Olha só. Agora vai lá. Ó, Matheus. Aqui, ó. Aqui o Daniel já começou a fazer um churrasquinho, olha só. Que beleza. Olha. Pasmem. Pasmem. Churrasquinho. Frango, carne, salsichão. Olha só. Que delícia. Gulosemas da célula gênese. Ó. Cauã tá aqui, olha só o Cauã. Moacir, Moacir tá ali. Olha a fogueira só, olha a fogueira do João. Junta ali. Que delícia. Vem cá, João. Arraiá da célula gênese. E aí, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. É isso. Halle os dois. Vem cá. A gente tá aqui. É isso aí. Pocou a fogueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As meninas, eu não sei o nome ainda, nem das tuas irmãs falaram que ia chegar um pouquinho mais tarde, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí